Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games. Bom, tamo de volta aí, Hotel do Jean, vou andar com a continuidade bem bacana. Se você estiver chegando agora no canal, dá uma olhadinha na playlist do hotel, tá? Tá bem bacana. Vamos nessa? Bom, a galera falou pra mim reformar essa parte de cima aqui, né? Vamos aqui no primeiro andar. Pediram pra mim, na gameplay anterior, eu quebrei tudo, né? Ó, quebrei tudo aqui. Eles pediram pra mim reformar, pra não deixar assim, né? Então eu vou ver se eu dou uma reformada aqui rapidão. Deixa eu ver se eu faço o segmento da parede aqui. Aqui é cinza, né? Deixa eu ver se eu pego a mesma cor da parede ali. Parede. Eu não sei qual deles, eu acho que é esse aqui. Esse aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Pra deixar lá de baixo, olhando aqui em cima. Vai dar o mesmo esquema, tá? É só olhando de baixo pra cima. E agora aqui o teto. Deixa eu ver o teto aqui. É... Ele é um teto cinza, né? A gente pegou um teto cinza aqui. Eu não sei se vai dar a mesma... Deveria ter como copiar ali, né? Não tem como copiar ali pra deixar igual, ó. É meio complicado, né? Deixa eu ver se eu acho o mesmo teto aqui. Ó, eu precisei colocar porque eu não achei a mesma cor do teto, né? Então eu coloquei ali em cima, coloquei aqui, coloquei aqui, ó. Só que o jogo tá bugado, galera. Porque pode ver que a parede lá, ó. Tá vendo, ó? Aquela parede já foi destruída, ó. Então daqui de baixo não tá dando pra ver. Vamos ver quando eu salvar o jogo e voltar pra dentro do jogo. Eu vou lá pro lado de cima pra vocês verem, ó. Vamos aqui no número 1. Quer ver? Aqui em cima vai tá certo. Só que olhando de baixo pra cima, ele pega a textura antiga. Quer ver, ó? Vai carregar a textura aqui, ó. Vamos lá, carrega. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? A textura aqui foi mudada. Você tá vendo, ó? Olha lá, ó. Então olhando de cima pra baixo tá tudo certo. O teto, tudo certinho, ó. Só que olhando de lá de baixo pra cima, essa parede tá antiga ainda, ó. Tá vendo? Então ficou uma coisa meio esquisita, né? Pra acompanhar esse local aqui, eu vou fazer o teto, ó. Igual, tá? Pra acompanhar aqui, ó. Então eu vou colocar o teto tudo igual aqui, ó. Pra ficar padrão olhando lá de baixo a hora que tiver tudo novo, né? Daí ele fica tudo padronizado. Ó, já foi colocado tudo. Tem que quebrar aquela... Como é que fala? Ó, tá colocando. Eu vou quebrar aquele último lá, ó. Que é uma luz que tem aqui, né? Deixa eu mudar pra... Aí, beleza. Vamos colocar agora a parede, né? Vamos ver que parede que a gente coloca aqui. Deixa eu ver aqui. Parede. Vamos ver uma parede bacana aqui. Não. A galera quer que coloca colorido, tá? Vamos ver se eu acho uma parede de cerâmica. Blocos de pedra. Ops, estamos com problema. Tem um cano rachado. Ah, essa água fica quebrando lá, mano. Deixa eu ver se eu acho uma parede legal aqui. Rapaz. Papel de parede, ó. Ó, esse aqui eu acho que vai ficar bacana. Só que... Como o hotel inteiro tá... Com cinza, né? Rapaz. O céu é muita coisa, mano. Ó, tem tijolos. O tijolo não vai ficar legal, não. Eu acho que essa parte aqui, ó. Ó, assim eu acho que fica legal, ó. Como eu tô fazendo hotel tudo cinza, né? Eu não quero sair muito do padrão, não. Eu vou colocar esse aqui. Pra ficar meio padronizado, né? Aí, beleza. Vamos colocar lá no fundo. Aqui tá sendo colocado. Aqui. 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 E aqui. Pronto. Agora a gente vem com a iluminação. Que foi colocado tudo, né? Foi. Beleza. Vamos colocar a iluminação aqui agora, então. Deixa eu achar a iluminação aqui. Cadê iluminação? Aqui. Vamos ver... O que que a gente pode colocar aqui pra ficar bonito. Ó, esse aqui é bonito, hein? Pra um hotel, hein? É, vai ser aqui lá mesmo. Ó, esse aqui também é bonito, ó. Esse é mais bonito. Eu vou colocar um aqui. Um... Um em frente cada... Em cada... Cada porta. Vem aqui no meio, ó. Um aqui. Tem a porta aqui, né? Então, a porta tá aqui. Vamos colocar aqui. No meio. Aí, a gente dá um passo aqui. Coloca outro aqui. Certo? Dá um passo aqui. Ah, sai um pouco torto lá, cara. Dá um passo aqui. Coloca aqui no meio. Coloca aqui no meio. Aí, beleza. Daí... Tem mais um aqui no corredor, né? Ok. Vamos colocar aqui na porta primeiro. Aqui, ó. Aqui. Aqui. E um aqui no final. Aí, show. Ficou um pouco torto aquele dali, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Que é pegar, né? Que é esse aqui. Ah, sai eu pego. Ele... Ele tira, mano. Vamos ver se eu coloco centralizado aqui, ó. Ele deveria deixar eu pegar, né? Tá aqui, ó. Segure pra vender. Ou pega. Ah, tá. Um toque só, ele pega. Aí, agora ficou... Opa. Coloca, tio. Aí. Agora ficou retinho. Aí, beleza. Certo? Então... Agora, depois a gente vem com o móvel, né? Vamos colocar só o chão agora. Pra gente ver o piso certinho. Vamos ver um piso ladrilhado, não. Bloco de pedra, não. Piso de madeira, né? Com certeza. Vou colocar um piso claro. Será que fica bacana o piso claro aqui? Deixa eu ver. Aqui. E a gente coloca... Um piso claro ou um piso escuro? Deixa eu ver qual que vai combinar aqui. Esse aqui, ó. Tá? Vamos colocar aqui. Aqui. Aí, beleza. E vamos colocar lá no final, lá, ó. Beleza. Então, aqui em cima tá pronto. Vem os móveis aí depois, né? Depois entra os móveis certinho aqui. Ah, faltou a parede aqui, galera, ó. Parede. Tomara que eu esteja com a mesma parede aqui. Tô, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Ué, por que que eu não deixo colocar? Por que que eu não deixo colocar a mesma parede ali? Que estranho, velho. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Não tá deixando colocar a mesma parede, ó. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Não deixa colocar, ó. Que isso, mano? Deixa eu colocar uma parede diferente aqui, só pra mim ver. Cinza. Branco. Colocar um cinza aqui, ó. Forte. Amarelo. É, ele não deixa... Não vai deixar colocar, quer ver, ó. Vou lá pro cinza. Cadê o cinza? Ó, pra você ver. Quantidade de palha de cor, cara. Aqui, ó. Vou colocar esse cinza forte. Olha lá, não deixa colocar, ó. Tá vendo? Será que é teto? Deixa eu ver. Não era pra ser teto, né? Porque... Ó, não deixa colocar, tá vendo, ó. Se eu colocar piso... Ó, não deixa também. É parede mesmo, ó. Só que ele não tá deixando colocar parede, ó. Tá vendo, ó. Ó. Tudo bem. Deixa assim. Já já volta o jogo. E agora ele tá falando pra gente fazer ali, ó. Vamos lá arrumar aquele cano rachado lá. Vamos vir aqui. F. Galera, eu tô jogando com calma com vocês. Conforme vocês pediram. Pra não ter pressa, né? E... Devagarzinho a gente vai fechar esse jogo aqui juntos, tá? O cano tá aqui. Vamos fechar esse cano aqui. Ué. Investigue a situação. Cano rachado. Cano rachado. Ah, no quadro 204. No quadro 204, mano. E eu marcando aqui. Vamos lá de cima, lá. Beban. �acja. No quadro 214. Ah. Um. Tá. Son. Hum. Mua. Mua. Tchau. Beleza. Vamos fechar a água aqui no porão, ó. Beleza. Cano rachado. Limpo o quarto. Agora eu tenho que ir lá no quarto de 204 e aproveitar e arrumar a parte de cima, tá? Já vou lá e já arrumo a parte de cima também. Ó, chegamos. 204 é pra cá. Ou não? É pra lá. É pra lá. Ó, o encanador já tá trabalhando já, né? 404. Limpo o cano. Cadê o encanador? Ah, tá aqui, ó. Pronto. Tá limpo. Consertado. Braços. Ótimo. Agora aqui, ó. A gente vai terminar essa parte aqui, tá? Deixa eu pegar o... A minha marreta. Possante aqui, né? Vamos fazer a parte de cima aqui. Depois a gente termina o que ele tá pedindo ali, né? Que a gente vai ter que ir lá pro terceiro andar. É o térreo, né? Fazer piscina. Olha lá como é que tá lá, ó. Tá? A gente vai fazer tudo. Vamos fazer essa parte que vocês pediram, né? Fala, reforma o hotel. Depois você faz as missões, né? Então vamos fazer as missões. É... Reformar o hotel. Depois a gente faz as missões. Vamos destruir tudo aqui. Aqui pra destruir é mais rápido, né? É uma batida só. Quebra a parede inteira. Quebra aqui. Eu vou fazer o padrão, tá? Eu vou tentar colocar da mesma cor lá de baixo. Pro hotel não ficar cada... Cada andar de uma cor diferente, né? Vou tentar deixar tudo a mesma cor. Ó, tem um ovo aqui. Tem essa parte do meio que não foi aberta pra gente ainda, né? Tem essa porta aqui. Que a gente vai entrar aqui agora, tá? Que deve ser o terceiro... Terceiro andar ali, né? Salão, vestiário, terraço. Que a gente vai dar acesso ao terraço, né? Essas caixas aqui que tem hora que dá raiva. Que não quebra, mano. Ó. Eita, nóis. Dá uma raiva, mano. Aí, ó. Não pega o carrinho. Eu esqueci de quebrar esse aqui. Quebrar esse aqui. Quebrar esse aqui. Aqui em cima tá tudo quebrado. Quebrei lateral? Quebrei. Quebrei. Aqui quebrei. Aí, ó. O carrinho não quebra. Como é que eu vou fazer? Eu vou... Ah, já sei. Eu vou pegar o... Pé de cabra. Pé de cabra deve acertar ali. Aí, ó. Aí, ó. Quebrou. Beleza. Só faltou esse aqui, ó. Que não quer quebrar de jeito nenhum, ó. Deixa eu ver se eu quebro com a pé de cabra. Aí, quebrou. Com a pé de cabra quebrou. Agora a gente coloca o aspirador. O que que é esse aqui? Tem um negócio ali, mano. Tem que vir quebrar aquele ali. Deixa eu quebrar esse aqui já. Aí. Senão, vai ficar sujeiro aqui. Ó. Tem uma ter de aranha aqui, ó. Dá trabalho. Dá, mas é divertido, né? Aí, ó. Beleza. E agora a gente vai tentar colocar do mesmo jeito, tá? Teto. Deixa eu ver se parou no mesmo teto que eu... Ó, parou. Vamos colocar aqui. Colocar aqui. Beleza. Aqui. 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 Ó. Tudo colocadinho. Aqui no meio não vai. Tem uma ter de aranha ali. Depois a gente limpa. Aqui. Aqui. E aqui. Certo? Beleza. Teto colocado. Agora a gente vem no piso. Parede, né? Eu tinha... Eu não sei qual parede que eu coloquei lá embaixo. Não. Não. Eu acho que eu coloquei esse aqui, ó. Eu tenho que ir lá embaixo e olhar. Pera aí. Deixa eu colocar o piso, então. Que eu acho que o piso... Ó, esse piso aqui é bacana, hein? Colocar um piso diferenciado aqui em cima. Vou colocar esse aqui. Colocar uma parede diferenciada aqui também, né? Deixa só o teto igual. Colocar uma parede diferenciada aqui, vai. Vamos ver o que a gente faz aqui. Outros? Não. Vamos colocar papel de parede. Não. Ó, papel de parede fica legal. Um papel de parede assim, né? Vamos colocar aqui, ó. Não. Cerâmica? Como aqui tá quadrado... É, quadrado? Não, não fica legal. Vamos. Ó, esse aqui fica bacana, hein? Só que a gente coloca... Um... Uma cor diferente? Não, não vai ficar legal. Painéis. É... Eu acho que o painel... O painel combina muito, que é duas cores, né? Tem... Tem lugar aqui que pega aqui, ó. Por exemplo, essas aqui, ó. Que a gente pode mudar. Aqui, ó. Um cinzinha claro. Que eu acho que fica legal. Ah, calma, tia. Só me traz problema. Me traz solução, por favor. Ó. Ó, não deixa colocar aqui, tá vendo, ó? Ó. Será que eu não tenho dinheiro? Receita diária esperada. Já não tá deixando colocar mais, ó. Deixa eu ver. Ó. Será que eu não tenho dinheiro, mano? Deixa eu... Quebrar esse aqui. Que eu tô achando que é por causa da telha aranha. Que tá aqui. Ele não tá deixando colocar. Deixa eu ver. Será que é por causa disso, mano? Não tem telha aranha ali. Eu acho que eu não tenho dinheiro. Ah, não tem dinheiro. Por isso que eu falei pra vocês que a gente tinha que fazer o que o jogo tava pedindo. Entendeu? Se não, acaba o dinheiro. Acabou o dinheiro, já era. Vamos lá. Ir até o elevador. Elevador tá quebrado, ó. Eu mesmo conserto. Usar o pé de cabo. Beleza. Agradeço. Ótimo. Destrua elementos da parede, né? Tá pra... Pra destruir. Deixa eu tirar esses... Eita, quebrei ali, mano. Deixa eu tirar essa sede aranha. Falei pra vocês que não pode... Não pode ter pressa, galera. A galera falou assim, ah... Reforma o hotel. Tá, dá pra reformar. Ah, mas... Eu não precisei de atenção. O dinheiro foi embora. Agora eu quero saber. Se a gente precisar reformar um quarto, não tem dinheiro. Acabou. Já era. Vamos lá agora. Agora eu vou tentar deixar o quarto funcional aqui, ó. Eu não sei qual quarto que é. Que deve ser esse aqui, ó. Agora eu vou ter que ganhar dinheiro. Como? Como que eu vou ganhar dinheiro? Agora eu não sei. Eu não tenho dinheiro pra... Reformar o resto. E agora? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Tem que... Tem que passar vários dias e ganhar dinheiro do... Dos clientes. Vou ter que avançar o tempo. Ah, sacanagem, mano. Ó, quatro mil. Só que eu não vou dar atenção... Pro resto do hotel que ficou ali, tá? Eu vou ter que fazer os quartos. Senão eu não ganho dinheiro. Vamos lá. Eu vou ter que ir em quarto em quarto pra ver se tem algum quarto que não tá sendo alugado pra eu me poder alugar. Ai, que raiva, mano. Tem que pegar esse aqui, ó. Quebrar um por um. Deixa eu limpar agora, né. E eu acho que não era aqui que era pra fazer, hein. É terraço. Mas como essa porta abriu... Ó. Não era aqui que era pra fazer, tá. Eu tenho que achar topo do mundo. Eu tenho que achar o terraço. E agora? Onde que fica o terraço? Ó. Tem uma coisa pra limpar aqui. Beleza. Terraço, será que fica aqui, ó? Piso indisponível. Conserta o botão desse elevador depois de atender os requisitos. Libera acesso ao piso. Ao piso. Consegui o rank do hotel 3. Então, eu vou ter que conseguir o rank. Porque o terraço fica pra lá, né. Fica pra cima. Ou vai abrir essa porta aqui, ó. Olha lá. Eu consegui entrar, velho. Não tem lanterna. É isso aí mesmo, ó. Deixa o quarto funcional salão. Deixa o quarto funcional vestiário. Conserta a sauna. Deixa o quarto funcional terraço. Conserta a piscina. É isso aí mesmo. Eu vou quebrar tudo lá embaixo. Eu vou quebrar tudo aqui, galera. Vai que eu acho o dinheiro aqui, ó. Quer ver, ó. Deixa eu colocar a marreta na mão aqui, ó. Quebro tudo. Deve ter algum ovo de galinha escondido aqui. Aí a gente consegue dinheiro, né. Vou quebrar lá embaixo também. Ó, tem um ovo aqui. Eu acho que aquele ali é um ovo, hein. Ó, e isso não quebra. Aqui também não quebra. Certo? Quebrou ali. Beleza. O resto aqui não quebra, ó. Vamos limpar. Não achamos nem o dinheiro aqui. Eu pensei que ali era um ovo, né. Tá, agora a gente vai quebrar aqui também, ó. Aqui não quebra. Não quebra. Não quebra. Ah, o chão quebra. A parede não. O teto não. Aqui também não. Também não. Não. É só quebrar os móveis mesmo, né. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Ó. Aqui tem uma parte que deve abrir. Mais pra frente. Isso aqui quebra. Não. Não. Ó. Aqui quebra tudo. E o cara que tava deitado aqui. Eu acho que essa... Esse baú não quebra, né. Ó, um ovo. Vamos ganhar dinheiro. 14 mil. Tá bom. Esse baú não quebra, ó. Tá tudo limpo. Ó. Um osso perdeu a carteira. Você precisa... Tá. Aí a gente vai ganhar dinheiro, né. Já não tem mais nada pra quebrar, certo. Aqui. Tá com defeito. Tá. Vamos limpar. Esse baú não sai daqui, certo. Pronto. Pronto. Tudo limpo. Essa porta aqui não abre agora. Vamos tentar... Ah, aqui, ó. Beleza. Vamos tentar achar a carteira do tio. É... Vá para o saguão enquanto a carteira é perdida. E agora eu tenho que prestar atenção, mano. Aquele dia lá... Tava na minha cara e eu não tinha visto. Eu tinha parado o mouse em cima da carteira e não tinha visto. Mole. Deixa eu ver. Cadê a carteira do tio? Tem mania de ficar em cima do sofá, né. Será que tá no mesmo lugar? Sai daí, tio. Deixa eu achar a carteira. Aqui, a carteira aqui, ó. Devolver. Beleza. Trezentão. Ok. E agora... É... Ô, tia. Sai de cima da mesa aí e diz. Tá ficando doida? Ó. É... Segure para manter o espaço, né. Aqui, troca o espaço. A tia tá em cima, né. Segure. Ó. Pra mudar isso aqui, né. Então vamos colocar esse cachorrinho aqui. Aí, beleza. Aqui é pra mudar o estilo, ó. Cê tá vendo? Eu não sei por que que eu tô com a lanterna ligada ali. Agora, eu não sei. Tem um... Tem um... Tem um ponto ali atrás, tá vendo? Que eu tenho que ir ali, ó. Eu não sei como é que faz pra mim ir lá. Porque tá falando que... Deixa o quarto funcional, né. A gente já deixou os quartos funcional. Só que eu não consigo sair daqui, ó. Tá vendo? Eu não consigo sair daqui. Cê tá vendo que tem uma missão pra mim ali, né. Não sei como é que eu faço pra mim ali. Essa me pegou. Ó. Aqui não abre. Né. Ó. Elevador. Eu posso até entrar aqui dentro do elevador, mas não abre. E tá falando pra mim aqui por trás, né. Ali, ó. Salão. Vestiário. Terraço. Não faço ideia como que faz pra ir lá, cara. Sério. Eu vou ter que descobrir pra depois passar pra vocês, tá. Porque... Eu tenho que liberar pontos ali, né. Ó. Catia não conversa. Eu tenho que liberar pontos pra mim passar aqui, ó. Cê tá vendo, ó. Piso indisponível. Se eu vier aqui. É... Habilidades, né. Ó. Serviço de quarto. Não tá disponível ainda. Limpeza, ó. Já dá pra mim comprar. Limpeza. E dinamite. Também já dá pra mim comprar. Legal do dinamite, eu vou comprar que é milzão. Porque agora a gente usa... Dinamite pra limpar as coisas, né. E... Reserva, ó. E a gente tem que... Ó. Terceiro andar, ó. Eu não sei como é que eu faço pra mim no... Ó. Quarto 203. Deixa eu ver se todos os quartos... Ó. Eu tenho que passar nos quartos, galera. Ó. Para usar a dinamite, escolha a ferramenta de remoção no menu. Radial, seleciono o QE e... Bum. Destrói tudo, ó. Quarto inteiro vai pra... Quer ver, ó. Eu vou aqui no número 1. Eu não... Eu... Topo do mundo. É lá na parte de cima. Eu não sei como é que eu vou fazer pra... Pra mim chegar lá na parte de cima, né. Deixa eu entrar em todos os quartos pra mim ver se tá todos alugados. Ó. Aqui tá alugado. Aqui é o quarto... Aqui é o quarto... 107. Então se a gente vir aqui em reserva... 107. 108, 107, ó. Tá certinho. Até o tio entrou ali, né. 107 é alugado. É só entrar no quarto, tá. Eu acho que eu vou ter que fazer todos os outros quartos... Pra mim poder ganhar dinheiro, tá. Ok, ó. Deixe quarto funcional. Salão. Aqui, ó. Tá alugado. Beleza. Aqui eu vou ter que fazer. Vamos vir aqui. Aqui. Ó. Tem alguma coisa faltando que é o sofá. Tem que comprar um sofá aqui. Que eu acho que a galinha quebrou o sofá, né. Que tem um ali. É... Eu vou colocar um sofá pequenininho, né. Ó. Esse aqui dá aqui, ó. 180. Beleza. E tá faltando um sofá pequeno também. Que é esse aqui. Uma poltrona, né. Vamos colocar uma poltrona... Aqui. Vou colocar esse aqui, ó. Aí, beleza. E vamos alugar. Tá vendo ali, ó. Conclua. Beleza. Reservar o quarto. Senão a gente não ganha dinheiro, ó. Tá? Então, por isso que eu tô passando nos locais aqui. Pra mim ver certinho. Ó. Fiquei sabendo que tem um super vilão maluco na cidade. Não posso usar meu abrigo de sempre. Preciso de um lugar... É... Alguns equipamentos básicos. Nada que possa me deslair. É melhor você não fazer perguntas também. Sim. Vou aceitar o evento dele aqui, né. Adiciona televisão. Adiciona tapete de festa. Lá no 101. Aqui, ó. Quarto 101. Adicione uma televisão. Então, vamos ganhar dinheiro, né. Televisão. Televisão é aqui, galera, ó. Cadê? 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 Adesivos... Especiais, ó. Televisão. 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 Flampete. Vara. Escrivaninha. Cadeira. Cadê a televisão? Caixa de gelo. Figou bar. Balcão. Cama. Guitarra. Câmera. Ué. Televisão tava aqui, cara. Era aqui que tinha televisão. Saco. Caixa de gelo bar. Ué. Adesivos, não. Festa. Adicione tapete de festa. Deixa eu ver se tem um tapete de festa aqui. Balão. Arco-íris. Garrafa. Glink. Presentes, presentes, presentes. Jaulo, bolo, doce, coração, vaso, luminário, ursinho. É... Aqui, balão de festa. Não. Eu vou ter que achar aqui, galera. Pera aí. Ó, a televisão eu achei, tá? Tá aqui, televisão, ó. Só que eu tenho que ver se eu acho uma televisão de parede. Aqui, televisão de parede, ó. Vou colocar uma TV aqui. São duas TVs, tá? Então eu vou colocar uma outra TV. Duas TVs, tio? Você quer? Vou colocar uma TV aqui em cima, ó. Aqui, ó. Beleza. E agora ele quer ler esse tapete de festa. Eu vou ter que procurar esse tapete, tá? Porque não acha. Eu não consegui achar aqui, não. Então eu vou na parte do tapete e vamos ver se eu acho. Não tô conseguindo achar o tapete de festa. A gente entra em festa aqui, ó. Tem esses balões no chão, você tá vendo, ó. Só que ele não deixa eu colocar, ó. Que é muito grande, né? Tá vendo? Tá vendo? Se eu virar aqui, ó. Não deixa eu colocar. E pra mim tapete de festa seria esse aqui, né? Ó. Esse aqui, ó. Não é. É balão, você tá vendo, ó. Se eu coloco isso aqui, ó. Não é, você tá vendo? E não tem o que fazer aqui. Deixa eu vender esse aqui. Eu não acho tapete de festa. Ó. Vou acabar deixando assim mesmo. Não consegui achar o tapete de festa ali. O super herói, o nosso superman, vai ficar sem... Sem o tapetinho dele, tá? Porque não consegui achar. Infelizmente vai ficar sem. E... E eu vou procurar... Saber, galera. É... Deixa eu ver o que mais que a gente precisa aqui. Pra ver se precisa alugar. Aqui tá faltando as coisas, ó. Um sofá. Então, vamos colocar um sofá aqui. Vou até colocar aqui, ó. O sofá aqui. Aqui tá vazio, né? É... Que foi destruído, né? No caso. Ó, tem dinheiro aqui, mano, ó. E você acha que eu não vou pegar? Então, ó. Vamos alugar aqui de novo, né? Beleza. Reservar o quarto, ó. Tem um monte de lugar. Tem quartos que não estão... É... Funcionando. Porque aqui... Aqui faltou, né? Infelizmente, esse tio aqui vai ficar sem o... O tapete dele, mano. Aqui falta a gente fazer. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Tá alugado. A gente tem que ir pro segundo andar. Vamos pro segundo andar. Vamos ver se todos os quartos estão ocupados no segundo andar também, né? Cara, eu quero ver como que eu faço pra mim fazer isso aí. Deixar o quarto funcional. Eu acho que eu preciso fazer todos os quartos. Pra ir liberando ali depois o vestiário. A sauna. O terraço. Enquanto... Acho que enquanto não fizer todos os quartos. Ó. Tá vendo, ó? Aqui tá trancado. Tem quarto trancado, ó. Aqui já tá alugado. Beleza. Aqui tá trancado. Aqui a gente vai fazer ainda. Aqui tá alugado. E aqui... Tá alugado. Então todos os quartos estão alugados. Então tá certo. O que que fez, Tinguinho? Quando eu saio, eu entro assim porque faltam as coisas. Tá, tá certo. Beleza? Fica assim. Espero que vocês tenham curtido. Conforme vocês falaram pra mim fazer aqui. Eu fiz, galera. Só que infelizmente... Não tive dinheiro pra... Ai. Pra completar, tá? Ó. Não tem dinheiro pra completar a parede aqui, né? Então eu vou ficar devendo essas... Essas coisas aí pra vocês. Firmeza? Eu não vou completar as parede aqui, ó. Porque o meu dinheiro vai embora. Saca só. Olha lá. Ah, eu acho que vai dar pra completar. Eu acho que dá pra completar. Eu acho que dá pra gente fechar aqui, galera. Deixa eu quebrar esse... Esse aqui. Eu acho que vai dar pra gente completar. Tá faltando coisa lá dentro, lá. Na parede, né? Ó. Tem... Terri Aranha aqui. Dá pra gente completar a parede aqui. Temos dinheiro. Temos dinheiro, vamos completando. Aqui. Aqui. Lembrando que eu tenho que guardar dinheiro. Pra fazer os quartos, né? Se eu não guardar dinheiro pro quarto... A gente vai acabar ficando sem dinheiro de novo. Ó lá. 11 mil. Ó. Tem T de Aranha ali. T de Aranha aqui. Rapaz, tem que ir com cuidado, mano. Acabei quebrando o piso em cima ali, ó. E eu acho que teto... Eu não sei. Ah. O teto eu tô com o mesmo. Sorte. Vamos ver se dá pra gente colocar a parede aqui, ó. Ó. Não tava deixando colocar, porque eu não tinha dinheiro, ó. Tá vendo? E agora, como tem o teto, ó. O teto é colocado aqui, ó. Beleza. Aqui tá certo. Essa parte de dentro, não vou fazer agora. Aqui tá certo. Faltou a parede aqui, né? Parede. Tomara que a gente dê o dinheiro 9 mil. Ó. Tá acabando o dinheiro. Se a gente fizer o corredor aqui, tá bom. Vai zerar o dinheiro, ó. Acabou o dinheiro. 2 mil. 2 mil. Zerou o dinheiro. Ficamos duro. Mas pelo menos o hotel tá completo, tá? O hotel tá completinho. Bom, isso aí. Deixa aí nos comentários. Quem souber o que a gente precisa fazer ali agora. Quarto funcional. É... Viciário. Consertar sauna. Deixa aí pra gente, beleza? Olha lá onde que tem um pontinho pra gente ir. Lá embaixo, lá, ó. Só que a gente não consegue ir até lá, né? Ó, tá lá. Tem que descer, né? Firmeza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti